Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em meio à pandemia do Covid-19, o Amazonas liderou o crescimento industrial na comparação entre maio e junho de 2020. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as empresas do polo industrial de Manaus tiveram um crescimento de 65,7% na produção. Depois do Amazonas, o maior crescimento foi no Ceará, com um aumento de 29,12%. O único estado que registrou queda foi o Mato Grosso. E agora falando de polícia, nesta terça-feira, dia 11, um homem de 64 anos foi preso por manterrinha de galo na Cidade de Deus. O suspeito é acusado do crime de maus tratos de animais e a manutenção de animais silvestres em cativeiro. No local, foi constatada a presença de 80 animais silvestres e domésticos, dentre eles um papagaio, marrecos, galos, galinhas, pato e um cachorro. Nesta terça-feira também, a polícia prendeu um homem por tentativa de estupro contra uma mulher de 45 anos. O crime foi praticado em plena luz do dia, às 7 horas da manhã, na Avenida Humberto Caldeiraro, no bairro Parque 10. Segundo informações, o indivíduo saiu de um terreno baldio e abordou a vítima com uma faca. A mulher conseguiu fugir e pediu ajuda na portaria de um condomínio. Para saber mais sobre essas e outras notícias, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.